Agora Douglas Fernandes, já põe o Douglas aqui na tela porque, olha só, a dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, ela postou um vídeo nas redes sociais após as fotos da autópsia da cantora vazarem na internet. O Douglas agora chega com esse assunto, o vídeo que viralizou, né Douglas, falando dessa situação triste que a família agora tem que viver. Boa noite. Exatamente, né Fred? Como não era pra ser diferente, a família da Marília Mendonça ficou bastante chocada com toda a repercussão que este caso teve ontem ainda, né, inclusive de forma negativa em todo o país, o vazamento dessas fotos, né, da autópsia da Marília Mendonça. A família recebeu apoio de amigos, de personalidades, autoridades, neste momento tão delicado, inclusive que chegou até a emitir, né, uma nota pedindo para que as pessoas não compartilhassem essas fotos e vídeos da autópsia da Marília Mendonça, que todo mundo sabe, né, faleceu naquele trágico acidente em novembro de 2021. A dona Ruth disse que só se pronunciou hoje, porque ontem ela ainda estava ali acalmando o Léo, ele está pequeno, pequenininho ainda, né, o filho da Marília Mendonça, mas já está entendendo algumas coisas que acontecem ao redor dele. Por isso, ela blindou primeiro essa criança para depois fazer um pronunciamento. Vamos ouvir o que ela disse. Bom dia, meu povo. Eu estou passando aqui para dizer que está tudo bem com a família, né, apesar do episódio de ontem, eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho, né, e o Leozinho já entende alguma coisa que eu falo, ele já entende quando acontece alguma coisa, e dizer que a família está chocada, né, com tanta monstruosidade, mas também não me surpreende, sabe? O mundo não me surpreende mais, esses monstruos que fizeram isso não me surpreendem, porque já havia feito outra vez. O que está faltando é lei, entendeu? Está faltando justiça. Porque aqui não pode ser terra sem lei, as redes sociais não podem ser terra sem lei. E a gente precisa que esses delinquentes paguem, porque não tem outra palavra. São delinquentes, tá, que não respeitam a memória de uma pessoa que se foi, seja ela qual for, não é porque é minha filha e é a Marília, não. Não respeita a memória, não respeita a dor da família, tá? E quero deixar um recadinho para essas pessoas que fizeram isso, tá? Vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar de mim. Num certo momento da sua vida, eu não desejo para você a dor que eu passei, não. Mas num certo momento da sua vida, você vai lembrar disso que você fez. E para aquelas pessoas que nos amam, aquelas pessoas que me ajudam em oração, aquelas pessoas que estão vendo o legado que ela deixou, aquelas pessoas que me ajudam com o Leozinho, né, para criá-lo saudável, com o meu filho, não compartilhem, não compartilhem disso, isso é crime. Não, não dê ibope para criminoso, porque você vai estar cometendo um crime também, tá? E dizer que não compartilhe, não compactua com isso, não. Viu? Tá tudo bem. Aqui, o que a gente planta, a gente colhe. Por isso eu disse que ele vai lembrar de mim, tá? Num determinado tempo da vida dele, ele vai lembrar de mim. É isso mesmo, né, Fred? A gente interpreta muito bem o que a dona Ruth falou nessas falas. Não é um tom de ameaça, né, uma ameaça grave contra essas pessoas, mas sim de que elas futuramente também vão passar o sofrimento que ela passou. E ela queria que eles se colocassem na posição dela nesse momento, em ter essas fotos e vídeos vazados na internet, expondo, né, o carisma, tentando aí até tirar aquele carisma da Marília Mendonça. A gente não sabe que intenção que eles tiveram em relação a isso. Só que o advogado da família, ele já está tomando as providências cabíveis, inclusive nós trouxemos esta informação ontem, e ele também gravou um recado pra gente, dizendo quais serão os próximos passos pra tentar punir essas pessoas que, na verdade, são grandes covardes. Todo o material fotográfico, material cinematográfico que existiu acerca dos corpos e dos acidentados foi registrado pela Polícia Civil e pelo Estado de Minas Gerais. Então, isso nos leva, e aí, inclusive, a gente já buscou essas informações junto à Polícia Civil, de que, de fato, um servidor, alguém que tem acesso a todo esse trabalho que está sendo feito lá, é que captou essas imagens e divulgou. A gente já está entrando hoje com as ações pra tratar com relação à responsabilidade do Estado, da Polícia Civil, e fazendo os pedidos também de bloqueio desses conteúdos nas redes sociais, no Facebook, no Google. Hoje, a pessoa que faz a transmissão desse conteúdo, ela também está incorrendo em crime. E é por isso que a gente pede. Obviamente, não apenas pela questão da incursão do crime, mas também pela humanidade, pela empatia que as pessoas tenham com uma família que já sofreu bastante. Olha, e o que o advogado trouxe, e a família também pede, é simplesmente isso, não compartilhem. Se, de repente, essas fotos chegarem até você, não compartilhem, avise, olha, eu não quero ver, avise a polícia, porque é crime. Até compartilhar, também é crime. Douglas, obrigado pela sua participação, sempre trazendo informação aqui dentro do Cidade, e o Douglas volta depois aqui dentro com a gente. Aquela coisa, né, gente? Pra quê? Pra que isso? Pra que compartilhar, vamos respeitar a dor da família e respeitar também a memória da cantora. Esquece isso, apaga isso, já deu, já deu.